Ó Maria, isso aqui é os entulhos da minha casa. Tiramos tudo lá de dentro, ainda queima. Isso aqui é os freezers, os móveis da cozinha, uma parte, ainda não tiramos tudo, as geladeiras, ferragem, cama. Ó, por enquanto o que saiu lá de dentro foi isso. Olha, monte de ferro preto. Tá feio, né? Ela avisou o filho dela. Porque amanhã é sexta, né? É, e não tem nada, não tem dúvidas. Essa é a vida, a gente vai fazer um pouquinho.